A procura de saber o que sou Passo a vista na minha estante, vejo pedaços de desabafos, encontros e até momentos de pura solidão Algum dia saberá o que sou? Muitos me chamam de maluco, outros querem provar da minha loucura E alguns nem me reconhecem mais e se abandonam O que sou? Sou aquilo que você não vê mais sente Eu vivo na beleza do inconsciente Sou aquilo que pulsa no medo Encontre-me na esquina do acaso Eu não sei se algum dia vou acordar Mas o sol certamente vai brilhar O destino é a gente que planta Se não, deixe-me Eu fico com minhas matemáticas, rosas e espingardas Olha só, vamos lá Eu vou começar aqui Obrigado.